Olha aí, novo single da cantora e compositora Margarete Menezes, uma inspiração que vem da manifestação da natureza, da fluidez mística do movimento dos ventos. Assim é Terra a Fefe, nova música de Margarete Menezes que chega às plataformas digitais, plataformas musicais, amanhã, dia onze de fevereiro. A música composta e produzida em parceria com Carlinhos Brown, é uma ode à feminilidade ancestral, uma exaltação ao lugar da mulher na formação da humanidade e um chamado a Inhansã, orixá dos ventos e tempestades. A cantora e compositora Margarete Menezes é nossa convidada no ICBAI, é com ela que a gente conversa agora, um prazer tê-la aqui conosco, Margarete, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, todos os ouvintes da Rádio FM, pra mim é um prazer enorme ter essa oportunidade de falar com vocês. Prazer todo nosso, o que que significa exatamente Terra a Fefe, Margarete? É uma terra cheia de ventos, né? Carlinhos Brown trouxe essa inspiração e desse nome e depois pesquisando a gente veio descobrir que existe uma vila chamada Terra a Fefe, exatamente a Fefe, aqui na Bahia, em Biquara. Olha, na Chapada Diamantina. E também é ligado a essa manifestação nesse vento místico de Inhansã. Então, um momento muito feliz porque a música foi composta justamente de uma imagem de um movimento de vento, né? Eu mandei pra ele e aquilo inspirou a gente e aconteceu essa música. Como é que é? nasceu de uma imagem, de um movimento de vento? Explica melhor isso aí. Pois é, eu vi uma imagem no Instagram linda, de um redimuinho assim, nascendo, uma coisa linda mesmo, suave, delicada, né? E é uma manifestação na natureza. A gente sabe que isso traz encanto e inspiração. Aí eu mandei pra ele e comentei, Carlinhos, olha que coisa linda, né? Aí falei, o ação, o de Inhansã, né? A gente tem uma coisa mística também, né? Ligada à religião afro-brasileira, a maneira como as pessoas veem as manifestações da natureza. Aí eu falei pra ele depois, mas eu quero é uma música. Aí ele começou a mandar os pedaços de música, ele tava dirigindo. Brau é incrível. E aí nós começamos uma coisa, tira isso, bota aquilo e tal, e ficou essa coisa linda, mas ele veio com essa terra a fé fé, o planeta é uma cópia da barriga da mulher, que eu acho uma coisa assim, muito, muito linda, né? Porque na verdade, nosso corpo é formado de todos os elementos, né? Da natureza também, né? Então, uma coisa linda e eu fico feliz, né? De poder estar cantando essa música tão inspirada. E olha só, eu tô aqui pesquisando a terra a fé fé, que é essa comunidade que você fala que existe em Imbicuara, na Chapada Diamantina, é um lugar que trabalha com a arte, ecologia, a ancestralidade, conexão com o corpo, ou seja, tudo a ver com a música, então. Pois é, né? A inspiração é isso, né? Tem coisas que estão no ar mesmo, eu, a gente trabalha muito isso. Brau é uma pessoa inspirada o tempo todo, né, Jefferson? Ele, além de compor, né? Brau faz joia, Brau pinta, Brau faz figurino dele, bola tudo isso, é um realizador, né? Em potencial, um poeta, né? Tudo que ele fala tem uma, né? Ele é uma pessoa que veio, veio do povo, né? É, então não perdeu a referência dele, mas no entanto, desdobrou todo esse universo de coisas pra nós, compõe com todo mundo, né? Então, ele tem essa generosidade e isso pra mim, assim, ser, poder, eh, ter acesso a isso, ser amiga, a gente, em vários momentos de carreira, nós, nós estamos juntos, ele está praticamente todos os discos que eu gravei, eh, sempre essa parceria, esse carinho de irmão que a gente tem, então. E é uma parceria de sucesso, né, Margarete? Puxa, rapaz, olha, eu só posso agradecer, viu? Danda Lunda foi a mesma coisa. Danda Lunda. Me chamou na casa dele, aí falou, maninha, essa música aqui, ou eu, ou você, ou a timbalada que vai gravar. Aí quando eu ouvi isso, não, quem vai gravar sou eu. É um querido de todos nós, um cara, assim, que eu fico feliz de ser contemporânea, de a gente ter essa imandade. Entre a imagem do Instagram e o resultado final de Terra Fefe, quanto tempo foi, Maga? Menino, foi tudo rápido, porque ela chegou mais ou menos meado de novembro, dezembro a gente estava gravando, foi uma coisa tão rápida, ele, com todo esse agito dele, mas fomos pro Candial, com o Tito, com a equipe dele, gravamos lá na Ilha dos Sapos, né? No começo agora de janeiro, eh, nós convidamos a Joyce Prado, que é a diretora do do clipe, maravilhosa, veio de São Paulo com a equipe dela, gravamos a fábrica cultural, tudo dentro de um, um, um harmonia, assim, muito grande. E a capa é uma inspiração de uma foto, a capa é do Antônio, deixa eu ver aqui o nome dele, foi muito interessante, porque ele viu a foto e fez essa gravura, e eu fiquei muito encantada pela gravura que ele fez, por essa, essa imagem, e aí pedi a ele, né? Foi o Antônio, é, cadê o nome dele? Marco Antônio, é um artista plástico de São Paulo, ele faz umas, ele faz umas gravuras muito lindas, ele se inspirou numa foto, e aí eu pedi pra ele, ele fez essa, esse presente pra nós, é uma, uma coisa linda, ele tem um trabalho muito bonito também, quem quiser conhecer o trabalho dele, e enfim, tá sendo assim, né? E nesse meio tempo ainda teve um diagnóstico de covid, né, Maga? Hã? Nesse meio tempo, você ainda teve que cancelar alguns compromissos por conta do diagnóstico de covid, e como foi esse processo? Foi dezembro, final de dezembro, eu, foi final de dezembro, foi, não, dia três de janeiro. Foi no iniciozinho do ano. Isso, no iniciozinho de um ano, eu começo assim, senti, é, um pouco de febre, é, comecei a sentir dores, ficar meio mole, assim, que não é muita característica da minha personalidade. Aí eu fui fazer o teste, né, deu positivo, mas eu, os primeiros dias que eu passei, mas o que eu tive muito, foi muita dor, dois nas costas, né, tive muita dor nas costas, mas não perdi respiração, nem tive comprometimento com paladar, nem olfato. Eu digo que a vacina, né, eu consegui atravessar esse tempo todo, na pandemia, mesmo gravando, fazendo casa da avó, eh, mas competência aos protocolos, né, e só vim, eh, pegar covid agora em janeiro, mas de uma maneira branda, eu agradeço a Deus, agradeço aos médicos e as pessoas que estão se vacinando, porque. Que bom, e que bom. O momento é o que nós temos pra nos defender dessa, desse vírus, né? Que bom que tá tudo bem agora, né? Dois mil e vinte e dois, mais um ano sem carnaval, infelizmente, Maga, mas como é que tá a sua programação de shows agora pra fevereiro? Tem, tem alguma forma de te ver aqui em Salvador? Nós estamos aí ainda, sim ou não, vai, não vai, com os mascarados, né? O pessoal me convidou pra fazer um, mas ainda estamos todos, há um incógnito, tá muito grande, né, Zé? Só que a gente fica com medo, Fernando, porque, é, enfim, né, é todo, existe toda uma mobilização pra você poder fazer ou produzir, né? A gente sabe que produção, produção de show não é fácil, ainda mais nesse momento, então, eu estou, estamos pensando, né, com a equipe, o pessoal do bloco, pra ver se eles querem realmente fazer, mas, por enquanto, a minha data que tá certa mesmo é no dia, em março, né, mas é o Baile da Maga lá em São Paulo, né? Foi a data que ficou aqui, porque terminou cancelando tudo, por enquanto, o que tem certo é isso. Quer dizer que, por enquanto, a gente tem que se contentar com suas músicas, como essa que tá sendo lançada, vai ser lançada amanhã, né, Maga? Exato, de todas as plataformas. Você falou em Joyce Prado, que fez o, dirigiu o seu clipe, o clipe vai ser lançado no mesmo dia? Ah, não, no dia doze, no dia seguinte, é isso, né? Isso, esse lançamento nós vamos fazer nacionalmente no programa do, é, Domingão, né? Sei. Lá com o Mignon, não, desculpa, troquei tudo. Caldeirão. Caldeirão com o Mignon, no sábado. Ah, tá, tá. Caldeirão com o Mignon, né? Aham. É, foi muito bacana, eu poder ter essa oportunidade de lançar lá a música e vai um, o clipe também vai estar aí em todas as plataformas, todo mundo que quiser, puder curtir. A música é uma música forte, alegre, bota a gente pra cima, eu acho que a gente tá precisando disso. É verdade. né? Mensagens boas, positivas, pra gente poder fortalecer nosso ser, pra enfrentar essa, tantas dificuldades, né? É, certamente, olha, um prazer falar com você, parabéns por essa nova, nova obra, nova cria, sucesso sempre, que a gente possa em breve voltar a tê-la nos palcos também, a gente tá nessa torcida, assim como pra todos os artistas, né? Que nesse período tem sentido tanto o impacto da pandemia e uma alegria, Margarete, muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso mais uma vez, bom dia e até uma próxima, tá bom? Obrigado a você, obrigado a Jefferson, Fernando, todos os ouvintes aí também, e é isso, gente, terra a fé fé na cabeça e vamos te alegrar pra gente debelar essa pandemia, mandar ela pra longe. Maravilha, valeu, Margarete Menezes, cantora e compositor, olha aí, mais um trechinho de terra a fé fé, que vai tá sendo lançada amanhã. Menezes, cantora e compositor, olha aí, Obrigado.